Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar daquela perguntinha que muita gente recebe aqui. Alberto, eu gostaria de fazer ali R$100 por dia. É possível? Como que eu faço? Qual é a melhor forma para eu começar? R$100 já me ajudaria muito a eu começar e tal. Quem sabe para ir projetando aí minhas contas na corretora, aumentando minha gordura para depois eu poder galgar alguma coisa interessante. É possível a gente começar? E aí eu vou pegar aqui uma estratégia que vai te dar uma vantagem muito grande para você poder operar ali com o contrato, sofrer menos risco e quem sabe fazer ali os seus R$100 por dia. Dá para fazer sim, tá? Com muita atenção, com tempo, com treino, você vai conseguir fazer, beleza? Então, se você já gostou desse assunto, eu te peço encarecidamente pega o dedinho e ó, sapeca o dedo no like que você vai gostar demais desse conteúdo. De antemão, eu peço a vocês desculpas por ter ficado sem gravar durante essa semana. Eu estava com minha mãe internada, já está tudo bem, já voltou para casa mas aí eu não tinha como gravar, galera. Então, vamos para cima aqui, já estou saindo da tela. Nós estamos usando aqui o gráfico de 5 minutos. Eu sei que vai vir a pergunta, funciona no RANCO? Funciona no RANCO e tal. É diferente, galera. Vai funcionar algumas coisinhas aqui, a marcação na tela vai funcionar muito bem. Mas eu sugiro a você, se você quer fazer essa estratégia funcionar legal, no gráfico de minutos ela vai funcionar melhor, beleza? Então, vamos lá. Estou aqui no mini índice, tá? Mini índice. E aí, nós vamos colocar aqui o nosso primeiro indicador. Os dois que eu vou colocar aqui são nativos do Profit. O que dá para você também uma coisa bem legal. Então, vamos lá. Cliquei com o botão direito, vamos colocar primeiro um aqui na base da tela. E esse indicador é o estocástico lento, beleza? Só que a gente vai fazer umas pequenas mudancinhas nele aqui. Opa, não deu certo. Inserir indicador. Estocástico lento. Inserir aqui, ó. Né? E aí, eu dou ok. Agora sim, estocástico lento na tela. E aí, as mudancinhas que nós vamos fazer são simples, tá? Eu vou pegar aqui uma primeira linhazinha dessa aqui, ó, de resistência. Vou colocar aqui no 80. Né? Muita gente usa assim. Tá? Ó, 80. Vou pegar outra linhazinha dessa e nós vamos colocar no 20. E vou pegar uma outra linhazinha dessa e vou colocar aqui no 50. Show? Aqui, eu vou pegar essa linha, clicar duas vezes nela. Né? E vou mexer aqui na aparência dela, colocando ela vermelha. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais grossa. Vou achar aqui o vermelho. Ó, vermelho, um pouquinho mais grossa. Vou dar aplicar. Ok. A do meio, eu vou clicar duas vezes nela. Isso aqui é questão de gosto, tá? Vou colocar ela aqui na cor branca. Vou também colocar aqui mais grossa um pouquinho. Vou dar aplicar. E na última linha lá de baixo, cliquei duas vezes nela. A aparência, vou colocar ela aqui em verde e limão. Né? Grossei também, botei uma espessura maior. Aplicar. Ok. Show de bola. Por que que primeiramente eu tô fazendo isso, né? Porque nós vamos ter aqui, eu vou pegar por isso, tá aqui o meu ponto fixo aqui, pra gente poder fazer uma demonstração. Nós vamos utilizar pra essa estratégia pontos bem específicos mesmo. E esses pontos são três, são pontos baseados no 80, baseado no 50 e baseado no 20, pra que sirvam de gatilhos de entrada pra você, tá? Então vamos lá. Vou primeiro colocar aqui a minha setinha maravilhosa e vou mostrar pra vocês o seguinte. Quando ela tiver ou por cima de 80 ou por baixo de 20, é chamado isso aqui de sobrecomprado e aqui embaixo de sobrevendido, tá? Então quando ele tiver nessas regiões, nós não vamos fazer nada com relação a gatilho, né? Ele tem que ultrapassar uma dessas linhas pra te dar aí uma boa condição. Vai ter dia que o gráfico vai começar já o dia em tendência. Se ele começar o dia em tendência, aí é um outros que é 50, você tem que acompanhar essa tendência. Enquanto, por exemplo, no caso de uma alta, a média que aqui tá em verde, tá? Porque eu deixei aqui no padrão, que é o estocástico. Não mexi nisso. E o estocástico que tá aqui em cor de ferrugem, né? Se ele tá o verde por baixo do ferrugem, é propensões de compra, tá? Ele tá no momento comprador. E ao contrário, né? O ferrugem por baixo do verde é porque está com propensões de venda. Então, isso também é muito interessante. Pra dias em tendência, você vai utilizar só essa leitura. Show de bola. Aqui, pro caso dessa nossa estratégia, a gente vai pegar pontos específicos. Quais são? Vou colocar aqui na bolinha, ó. E aí vão ser esse ponto igual a esse aqui, ó. Tá? Esse ponto igual a esse aqui. Esse ponto igual a esse aqui. Esse ponto aqui, ó. No 50, igual a esse aqui. Esse ponto aqui, nada. Beleza, beleza. Esse ponto aqui. Certo? Ó. Então, são pontos como esse que serão nossos gatilhos de compra ou venda. Por que que aqui, ó. É um gatilho? Ele cruzou, ele vinha aqui, é um gatilho e tal. Opa, esqueci de colocar um outro gatilho aqui, ó. Tem um gatilhinho aqui que foi bem importante. Aliás, ó. Esse gatilho desse cruzamento aqui. Que ele vinha descendo, bateu em 50 e voltou. Então, é isso que você vai ter que analisar com relação aos seus gatilhos de compra e venda aqui no estocástico. Por exemplo, ele vinha perambulando, 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 bateu na linha de 50. Há um cruzamento verde por baixo do estocástico, né? Média por baixo do estocástico. Você tem uma boa condição de compra, tá? Quando é o contrário, principalmente, ó. Ele passou para a região de sobrecomprado. Na hora que ele começar a descer, né? Cruzou, começar a descer, vai, dependendo de onde você esteja no gráfico, pode servir para você como gatilho assim que cruza ou então quando ele rompe a linha de 80, tá? Então, quando ele rompe a linha de 80 ou rompe a linha de 20. Então, aí vai ser circunstâncias do gráfico aonde você vai usar ou cruzamento ou rompimento da linha de 80 ou de 20. De 20 para comprar, de 80 para vender. Por isso que eu pintei elas de vermelho e verde. Calma, não entendeu? Calma, vai entender. Só um minutinho. Então, com esses pontos marcados aqui, ó. Vocês já decoraram ele aí. Vamos sair aqui do point fix e vamos colocar o nosso outro indicador nativo, mas a gente tem que fazer uma configuração, uma configuraçãozinha nele. Cliquei com o botão direito, inserir indicador e nós vamos utilizar o 2MV frequências, ó. 2MV. Aí tem vários dele aqui, ó. Você vai usar o frequências, tá? E você vai dar inserir. E vai dar ok. Beleza. Não que essa configuração que já vem padrão aqui no 2MV seja ruim, mas a que nós temos ela costuma ser melhor. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó. Vou clicar duas vezes, tá? Nele, para que a gente vá aqui para a nossa configuração, para os nossos parâmetros dessa estratégia. Primeira coisa é que nós vamos pintar o suporte de verde e limão. E a resistência, nós vamos pintar aqui de vermelho, tá? Aí, ó. Se você der aplicar, você vai ver, ó, que tudo que está acima é vermelho e tudo que está abaixo é verde. Já, já eu explico por quê. Multiplicadores aqui, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos galgar aqui para os 5 minutos, um suporte de meio e meio ponto e uma resistência também de meio e meio ponto. Então, o que você faz? 0,50 aqui. Aqui a mesma coisa, 0,50. Aqui, 1,00. Aqui, 1,00. Aqui, que está 2, a gente põe 1,50. E aqui também, 1,50. Se o dia movimentar demais, o que você vai ter que fazer, tá? Então, vamos dar aqui e aplicar, ó. Aí, vocês vão ver os posicionamentos que estão lá na sua tela. Se você tiver um dia que ele entrar aí numa tendência e ficar muito maior do que isso, o que você pode fazer? É você colocar um outro, né? Depois que você der ok aqui, ó, você ficou desse jeito aqui. Então, se o dia ficou longo demais, o que você vai fazer? Você vai colocar um outro 2mv frequência, tá? Coloca outro dele. E aí, lá nós não paramos no 1,50. Então, dá ok aqui, ó. Então, aqui, ó. Ficou cinza aqui, né? Clico de novo nele. Lá, a gente não tinha parado que seria meio, 1 e 1,50. Aí, você vai colocar a mesma coisa, né? Ó, suporte, a gente vai colocar verde. E resistência, a gente vai colocar vermelho. E aí, nos multiplicadores, a gente começa com 1,50. Então, se lá o último foi de 1,50, o próximo aqui será 2. Concorda? Que é 50 a mais do que 1,50. Então, 2 aqui. Aí, esse aqui passa para 2,50. 2,50. Só em último caso, tá? Estou só passando essa informação a mais para vocês, tá? E aqui seria 3. E finaliza com 3. Dificilmente vai a isso, tá, moçada? É mais, é para vocês terem a noção que se for, você tem outros recursos para fazer essa montagem. Daí, aplicar, você vai ver que ele vai plotar mais linhas para cima e vai plotar mais linhas para baixo. Caso seja necessário, esse é o recurso que você vai utilizar. Eu vou apagar aqui, porque não é o caso, tá? Não é o caso, era mais para explicar para vocês. Então, deixando isso aqui, você ainda tem uma outra condição que você pode fazer. Vamos de novo clicar duas vezes nele para ir nos parâmetros. E você pode, que aí eu vou deixar isso marcado para depois eu mostrar outros dias para vocês. Então, aí eu vou utilizar aqui, onde está aqui, multiplicadores. Se você clicar aqui e mostrar somente a última linha, ele mostra só o dia corrente. Se você tem uma máquina mais lenta, pouca memória RAM, você tem alguns pequenos travamentos no seu Profit, não use isso aqui, porque vai pesar demais a sua máquina. Se você tem uma máquina aí mais potente, boa memória RAM 16, 32 e tal, aí você pode desmarcar isso aqui. Quando você der a aplicar, ele vai mostrar outros dias aqui. Se você quiser fazer aqui uma análise dos outros dias, como que ele seguiu essas linhas. Como nós estamos fazendo uma demonstração, eu vou deixar ela aqui marcando outros dias, beleza? Aí fala, ô Alberto, e coloração? Olha, é uma teoria aqui que nós estamos passando para vocês, que não há uma necessidade direta de uma coloração. Se você tiver uma boa coloração, é legal. Vamos colocar uma aqui, só para a gente não ficar perdido nas cores? Cliquei com o botão direito, eu vou inserir uma regra de coloração, mais, e vou buscar uma das regras que eu tenho lá no meu repositório, no site estratégias.gurgeltrader.com.br, que é a GTFest. Vou pegar a GTFest aqui, e vou dar inserir no gráfico, adicionar, e vou dar ok. E nós temos aí já uma coloração. E aí, aonde essa coloração vai ser importante, eu vou mostrar para vocês aqui, hasta a hora, tá? Vamos lá. Beleza, moçada? Estou aqui com toda a tela aqui, e vocês vão ver esse dia, como é que vai bater aqui, como é que você consegue galgar bons pontos aqui com essa estratégia. Vamos buscar novamente o ponto fixo, vou buscar aqui a minha setinha maravilhosa, e nós vamos lá. Olha só, nesse ponto eu tinha falado com vocês, que ele vinha perambulando aqui, início de mercado, pode acontecer gap, se acontecer gap, vai demorar um pouquinho para o estocástico começar a dar bons sinais para vocês. Então, tenham noção do gap, tá? Com gap, enquanto você, se você colocar aqui, por exemplo, uma média, que eu acho muito interessante, principalmente uma média rápida, uma média de nove períodos, por exemplo, enquanto ele não ajustar essa média, o que é ajustar a média? Ele encostar na média e a média começar a seguir o preço, né? A fazer movimentos parecidos com o preço ali, você não pode confiar em indicador nenhum, tá? Não pode confiar em indicador desses, tipo estocástico, tipo média móvel, porque eles vão estar sem uma sincronia, nem sincronia o nome, seria uma calibragem legal para você ter uma confiança total. Então, é melhor deixar mais algum tempo até você conquistar isso. Mas, dependendo do tamanho do gap, você só vai ter esse ajuste lá para 10 horas da manhã, tá? Então, só tome cuidado com relação a isso. No caso desse dia aqui em questão, não houve gap, né? O gap foi pequeno. Então, os indicadores já estão funcionando muito bem. Quando chegou aqui, no candle 5 aqui, ele vinha perambulando, ele chegou bem perto do preço de abertura, mas ele não se atreveu a vir para baixo, nem nada, né? Ele simplesmente parou por aí e começou a subir. E aí, há um cruzamento aqui, como eu havia mostrado para vocês, ó. Ele bateu nos 50, tá? E houve um cruzamento aonde a média ficou abaixo do estocástico e em direção a 80 aqui, em direção ao nosso 80 aqui. Olha o que aconteceu, dando aqui uma condição. Aonde que ele vai parar? Na nossa linha, né? Do nosso 2MV Frequências. Olha que legal essa historinha aqui. Só aqui, uma ótima entrada e uma entrada de baixo risco, porque o seu stop, ó, você poderia dar entrada assim que deu o cruzamento. O seu stop poderia ser um pouco abaixo aqui, ó, do preço de abertura. Você não precisaria de um stop tão grande, tá? Porque em momento nenhum ele chegou aqui. Então, um pouquinho abaixo aqui do preço de abertura e você dá uma entrada dessa aqui. Pode até trabalhar um treino de stop manual ou treino de stop de estratégia. Eu passei no vídeo passado aí questões sobre ordem ou que você pode jogar nessa estratégia aqui também. Beleza? Ponto. Primeira entrada. Depois a gente vê questões de ponto aqui, quanto que isso deu. Depois ele faz um negócio ainda melhor. Olha, ó, essa coloração, o GT, GT Fest, ela tem duas colorações que são fundamentais, que é esse ponto aqui, ó, em fúcsia, em roxo, né? Esse candle em roxo, que ele significa ou um fim do movimento, né? Ali, acabou momentaneamente aquele movimento e tal, ele começa a printar esse candle dessa cor fúcsia, cor roxo, né? Ou então uma reversão. Como a gente está trabalhando aqui com o 2MV e são fortes regiões de suporte à resistência, usando essa configuração que nós passamos, bateu aqui e ainda me deu um candle dessa cor aqui, moçada? Não tem erro. É uma outra entrada aqui, por quê? Ele ainda cruzou aqui o estocástico, ó. Voltando aqui da base sobrecomprada. Então você tem sinal aqui do candle, sinal aqui do 2MV e sinal aqui do estocástico para uma venda. Aonde que é o seu alvo? O seu alvo é compra no fechamento desse candle com o seu alvo aqui embaixo. Aonde está seu stop? Você pode colocar o seu stop um pouquinho acima aqui, ó. Porque ele já retornou, você pode colocar na máxima dele ou um pouquinho acima. Tem stop também mais curto. Bem legal de você fazer esse tipo de operação. Show de bola. Aí depois, repare, olha só, o preço fica aqui perambulando nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, que é a região de sobrevenda, né? E aí, nada a fazer. Você vê que não dá nenhum gatilho, ele bateu aqui no meio, ó. Você vê que ele, se você quisesse fazer uma venda depois daqui, né? Depois desse ponto, você vê que ele passa. Aonde que ele vai morrer, ó? Ele vai morrer lá na nossa base de 0,50. Ainda te deu aqui mais uma gordurinha, né? Eu coloquei o alvo aqui no zero, né? No preço de abertura. Mas você poderia apostar numa gordurinha. E foi o que aconteceu. Ele foi lá no meio por cento, né? Beleza. Nada a fazer nessa região aqui. Depois, ó. Há um rompimento da região. Dá um sinal verde. E há um cruzamento do estocástico. Uma outra comprinha. Você poderia colocar uma parcial aqui com o alvo lá em cima. Ou então, o seu alvo só até aqui, tá? Depende aí de como você está operando. Vamos colocar isso aqui. Só essas três operações. Só para vocês terem uma noção de quantidade de ponto que está dando isso aqui. Vamos lá. Esse aqui, ó. Do jeito que nós mostramos. Uma compra daqui. Com o stop lá embaixo e tal. Você já teria feito... 559 pontos. Depois, ele retornou. Veio aqui. Até aqui. Mais 595 pontos. Depois, ele retornou. Deu sinal. Depois do sinal, você compra. Mais 600. Mais 567 pontos. Ou seja. Só nessa brincadeirinha. Quando o dia favorece, né? Lógico. Não é todo dia que tem grandes movimentos assim. Só aqui nesses três movimentos. 1500 pontos, tá? Então, você com 500 pontos. Com um contrato. Você já bate 100 reais. Então, é possível fazer 100 reais por dia. Vamos aqui para não ficar uma coisa maçante. Não ficar... Ai, não. Só esse dia que vai dar. Para a gente dar uma olhada em outros dias. E vocês vão reparar que os movimentos se repetem. Olha esse dia aqui, ó. Esse dia aqui ainda começa brilhante, ó. Você tem... Não tem gap. Tem o candle de reversão roxo. Né? Ó. Ele fechou abaixo da linha. Tem essa outra linha aqui que é super importante. Que é a linha do fechamento do dia anterior. Tá? E aí, olha o que acontece. Vem aqui. Cruzamento abaixo dos 50. Você poderia esperar o cruzamento aqui, ó. Esse cruzamento se deu aqui. Você dá a entrada. Já faria aqui 400 e poucos pontos. Ele veio um pouco abaixo. Não chegou a bater no outro. Na outra base. Por isso é que é bom você apostar sempre na primeira. Ou então, colocar um pouco a mais aí com o trail stop. Stop movimentando. Porque a partir daqui você começa a correr um risco um pouco maior. Beleza? Então, aqui já deu 400 e poucos pontos. Depois, você tem aqui, ó. Um rompimento. Ele já passa aqui, né? Ele já passa aqui. E você tem esse rompimento aqui. Nesse caso aqui, ó. Como eu disse. É impossível todos, todos, todos darem certo, né? Então, aqui no caso, esse aqui não deu. Mas, olha só. Você tem um stop bem baixinho. Ele pegaria seu stop mais ou menos por aqui. Mas, logo depois ele dá certo, ó. Logo depois ele dá certo. Então, um bom posicionamento do stop aqui. Ele não chegaria a pegar seu stop talvez. Mas, eu acho que aqui pegaria sim, tá? Um stopzinho bem curto. Para você não se arriscar. Pegou um stop aqui. Só que, logo depois, ele faz o movimento. E, ó. Onde é que ele vai parar? Na linha do preste fechamento. Mais 496. Ou seja. Se você tomou um stop de 150 aqui. Mas, você tinha 400 e pouco aqui. Mais 400. Você já está bem acima dos 500 pontos. Que te dá os 100 reais por dia. Beleza? E assim vai, ó. Depois, ele tem o candlezinho roxo aqui, ó. Voltando de uma base, né? Do 2MV. Candle roxo. Cruzamento aqui embaixo. Olha que vendaça. Ó. Veio, 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 veio. E deu nada mais, nada menos do que 800 e poucos pontos. Você poderia ter colocado uma parcial aqui também. E tirado ali 321 pontos. É isso, galera. É isso. Não tem? Tem muita gente que fica, ai. Fórmula mágica. Não sei o que mais. É estudo. Se você analisar, o mercado, ele deixa rastros. E esses indicadores conseguem buscar muito esses rastros, tá? E são rastros interessantes que vão te ajudar demais no seu dia a dia no day trade. Gostou? Se gostou, irmãozinho, irmãozinha, sapeca o dedaço no like aí. Uma ótima sexta-feira. Estude isso aí no final de semana. Vai valer a pena para você na outra semana. Isso aqui, com mais outras marcações que a gente tem, né? Com uma boa coloração, um bom operacional. Isso aqui é para fazer grana. É para fazer grana. Dá para fazer. É só estudar. Se ter paciência. O trade sem paciência come muito mais cru do que o próprio ditado, tá? Não fala assim. Quem corre demais come cru. Quem não tem paciência come cru e tal. Não sei nem como é que é esse ditado, né? Mas, enfim, se você for acelerado demais, você vai se dar mal. Você tem que ter calma, paciência, esperar o momento certo. Que, mesmo num dia ruim, uma hora ou outra o mercado vai pagar. E aí você está preparado. Você consegue pegar e fazer aí a sua metinha. Ou metade da sua meta. Mas você não fica saindo em prejuízo. Beleza? Sapeca o dedo no like. Um ótimo final de semana. E nos vemos na semana que vem. Um grande abraço. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.